Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou revelar os números que eu mesmo vou jogar urgente em todas as loterias do Brasil com prêmios milionários e se eu fosse você eu parava agora mesmo de fazer tudo o que você está fazendo para ver esse vídeo até o final, aprender a oração que você deve fazer antes de realizar a sua aposta e seguir o meu palpite de números que chegaram até mim através de forte intuição e como a minha intuição não costuma falhar nunca eu tenho certeza que eu vou ganhar e ficar milionário e esse vídeo é a chance que eu estou dando para todos os meus seguidores de também mudarem suas vidas pois acredito que quanto mais se compartilha a prosperidade mais ela se multiplica Faça essa oração com muita concentração, fé, respeito e gratidão sempre com aquele pensamento aberto fixo na mente de que o seu desejo já é uma realidade para que juntos possamos formar uma poderosa corrente de energia enviada ao universo para que ele possa nos devolver muitas bênçãos, riqueza, dinheiro e prêmios de loteria. Eu peço que você tenha muita atenção no momento que estiver fazendo a oração para a última frase que está presente no final de todos os versos do texto, pois ela é muito importante e deve ser repetida em forma de mantra para muitas vezes, ok? Se você se interessou por esse assunto e quer aprender mais orações poderosas como essa me ajude na evolução e crescimento do canal se inscrevendo, comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo, pois cada vez que você faz isso o YouTube entende que esse vídeo é bom e merece ser compartilhado com muitas outras pessoas. Dessa forma, estamos formando uma grande corrente do bem, pois você me ajuda, eu te ajudo e ainda iremos ajudar muitas outras pessoas que estão precisando nesse momento dessa oração. Desde já, fica aqui a minha enorme gratidão a todos vocês que estão me ajudando a fazer desse canal uma poderosa corrente de fé por todo o Brasil. Então agora, nesse momento, eu vou te ensinar a oração que você deve fazer junto comigo para que toda essa vibração positiva de fé, esperança e gratidão possa subir aos céus e faça o universo conspirar a nosso favor, fazendo com que nossos números sejam sorteados. Após a oração, eu vou te mostrar os meus cartões originais e verdadeiros que eu marquei para apostar nas loterias. Assista ao vídeo quantas vezes quiser, anote tudo e faça a sua aposta. Apenas lembre-se de sempre fazer a oração primeiro, ok? Então agora, vamos lá! Relaxe um pouco e acalme os seus pensamentos. Deus, eleve o seu coração, respire fundo algumas vezes, e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Ó Deus, fonte de toda bondade e provisão, humildemente nos voltamos para Ti em gratidão por todas as bênçãos que nos deste. Reconhecemos que a vida é uma dádiva preciosa e estamos gratos por cada momento que nos é dado. Pedimos, Senhor, que fortaleças nossa fé e nos guies no caminho da retidão. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Que possamos ser bons administradores das bênçãos que já recebemos e que usemos nossos recursos de forma sábia e generosa. Entendemos que a loteria é um jogo de chance e não buscamos riqueza fácil, mas sim a sabedoria e a orientação para fazer escolhas financeiras sábias em nossas vidas. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Seja feita a Tua vontade, ó Senhor, e confiamos que Tu nos levarás pelo melhor caminho. No entanto, se a Tua vontade for que alcancemos a graça de ganhar na loteria, pedimos que seja para o bem de todos, para que possamos compartilhar essas bênçãos com os necessitados e fazer o bem em Teu nome. Ó Deus, nossa fonte inesgotável de amor e abundância, nos curvamos humildemente diante de Ti, em gratidão por todas as dádivas que enriquecem nossas vidas. Reconhecemos que Tua benevolência se manifesta de maneiras misteriosas e inesperadas e hoje elevamos nossos corações com fé inabalável. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Acreditamos, Senhor, que a fé move montanhas e que a gratidão nos sintoniza com as maravilhas do Teu plano. Com a confiança plena em Tua providência, permita-nos sonhar e acreditar na possibilidade de ganhar na loteria, tornando-nos milionários em um piscar de olhos. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Entendemos que a loteria é um jogo de propabilidades, mas acreditamos que, através de nossa fé e gratidão, podemos atrair a sorte e a fortuna em nossas vidas. Não pedimos isso com avidez, mas sim com a intenção de usar esses recursos para beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também àqueles que estão em necessidade. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Com o coração cheio de gratidão antecipada, prometemos ser mordomos fiéis das riquezas que nos forem confiadas. Prometemos usar essa bênção para aliviar o sofrimento, promover a justiça e espalhar o amor em Teu nome. Que nossa fé seja tão sólida quanto as rochas e nossa gratidão tão profunda quanto os oceanos. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Que possamos testemunhar a Tua misericórdia e bondade, seja por meio de uma vitória na loteria ou das bênçãos cotidianas que já desfrutamos. Em Teu nome e em Tua graça confiamos e agradecemos ontem, hoje e amanhã e para sempre serás nosso único Senhor do céu e da terra. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Te peço que cada passo de minha vida em direção a minha visão de prosperidade seja apoiado pelo vasto poder do universo. Não há espaço para o medo, pois sei que estou sendo guiado por uma força que transcende qualquer limitação humana. O meu guia é Senhor do universo e da terra e criou todas as coisas. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Com a mente tranquila e o coração cheio de gratidão, abraço as bênçãos que fluem para minha vida. A oração que faço hoje é um lembrete constante de que o universo é uma fonte inesgotável de amor, apoio e abundância, pronta para enriquecer todos os aspectos da minha jornada. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Que a confiança nas promessas divinas e na natureza próspera do universo guie meus passos a cada dia, lembrando-me de que sou parte de algo maior e mais benevolente do que posso compreender completamente. Com essa crença firme, avanço em direção a um futuro brilhante, cheio de oportunidades e realizações. que os ventos do universo soprem a meu favor, trazendo consigo as bênçãos que eu tanto almejo e sei que sou merecedor. que cada esforço que eu empreender seja abençoado com resultados que superam minhas expectativas mais audaciosas e que cada conquista seja multiplicada e abençoada por Deus e pelo universo. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Que eu seja guiado pela intuição e pela sabedoria, tomando decisões que se alinham com minha visão de prosperidade. Que a minha jornada financeira seja um testemunho da capacidade do espírito humano de cocriar com as forças invisíveis do Cosmo, com a generosidade do Universo e bênção do Pai Celeste. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Que as portas antes fechadas se abram agora para mim, revelando os tesouros ocultos que o destino reservou. Que a minha realidade se transforme em um espelho da minha fé, refletindo a abundância em todas as áreas da minha vida. Eu peço, agradeço e recebo o que eu quiser do Universo e por isso sou grato. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Com a gratidão como minha lanterna e a fé como meu guia, eu recito esta oração com coração pleno de confiança. Que a energia que emana destas palavras atraia o dinheiro com a mesma intensidade que o sol aquece a terra e com a mesma força que o rio despeja sua água no mar. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Que esta oração seja um catalisador para minha transformação financeira, uma chave que abre as portas da prosperidade em todas as direções. Que eu me torne um farol de inspiração para outros que buscam trilhar o caminho da riqueza mais autêntica e duradoura e que seja para sempre. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Assim, eu encerro esta oração com a certeza de que minhas palavras foram ouvidas pelo cosmos. Que a sincronicidade dance ao meu redor, tecendo uma tapeçaria de oportunidades que conduzirá a realização de meus sonhos mais profundos. E assim seja e assim é. Eu já ganhei na loteria e estou grato. Amém. Então agora, preste muita atenção nesses bilhetes de loteria que vou te mostrar. Foram marcados por mim mesmo. E através de forte intuição eu posso te garantir que estes números serão sorteados muito em breve. Assista ao vídeo quantas vezes quiser e anote estes números. Boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado por assistir. Eu sei por tudo que você está passando e te garanto que você não está sozinho. Pensando em te ajudar, eu selecionei essas orações para você. Assista agora mesmo, porque se deixar para depois, provavelmente nunca mais as verá. Que Deus te abençoe infinitamente em tua busca legítima por prosperidade.